Crime solucionado após cinco meses de investigação. Foi o que afirmou o delegado Ricardo Cunha durante a terceira fase da Operação Lucas 8-17, que cumpriu mandados de prisão nas primeiras horas desta quarta-feira. Agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros cumpriram quatro mandados de prisão em suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento Lucas Guimarães, ocorrido no dia 1º de setembro de 2021, no bairro Praça 14. Este crime foi enquadrado como crime passional. Entre os quatro presos na operação desta quarta está o casal, apontado como o mandante do crime, o empresário Joabson Agostinho Gomes e Jordana Freire, que chegaram separados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Cumprimos mais seis mandados de busca e apreensão. Então, a operação de hoje foi finalizada com sucesso. Já temos elementos de informações muito robustas. que já nos deixam à vontade para remetermos esse devido inquérito policial para a justiça. Romário Vidente Bentes, que seria o braço direito e gerente da rede de supermercados, comandada por Joabson, também foi preso. Ele foi apontado como responsável pela contratação do assassino Silas Ferreira da Silva. Ele teria pago uma quantia de R$ 65 mil para a execução do sargento. A quarta envolvida é Camila Tavares, que teria participado ativamente do crime, intermediando um contato entre Silas e Romário na noite do crime, para evitar vestígios de contato entre os dois. A Camila, como eu falei para vocês, ela era intermediária entre Silas e Romário. Ela estava efetivamente ali, próximo ao Romário, junto ao Romário, para que ele não fosse contactado ali naquele dia. Cayane Pereira e Cayandra Pinheiro são duas envolvidas secundariamente nesse assassinato. Elas seriam vizinhas de Romário e teriam intermediado a contratação do executor. Além da negociação, as duas ainda atuaram como olheiras na noite do crime. A polícia divulgou a imagem das duas foragidas e espera concluir a prisão nos próximos dias. Segundo o advogado da família do sargento Lucas, a sensação agora é de justiça sendo feita. Falei hoje cedo com a dona Livânia, a mãe do Lucas. Falei com a viúva também, a doutora Elza. Ela está grávida de oito meses e meio, está próxima de ter um filho do Lucas. E a família hoje se encontra aliviada, apesar de ter que remoer essa história a cada notícia que vem à tona. Mas a família encontra-se com esse sentimento de justiça sendo feita. Dos cinco presos durante toda a operação, apenas Jordana terá o direito à prisão domiciliar por ter filhos menores de 12 anos. Tanto Joabson como Romário, Camila e Silas vão ficar à disposição da justiça.